Olá, começamos agora mais um Destaque ONU News Especial, dessa vez estamos aqui no nosso estúdio com a Márcia Braga, que é a capitão de corveta da Marinha do Brasil, acabou de encerrar a missão na República Centro-Africana nesse ano, abril de 2019, e você esteve aqui em Nova Iorque recebendo um prêmio de defensora militar do gênero das Nações Unidas, recebeu o prêmio das mãos do secretário-geral, eu queria saber de lá para cá como é que reverberou esse prêmio e como é que foi o término desse fim dessa missão que você estava desde 2018, como é que está esse momento agora para você e o que você trouxe de aprendizado disso tudo que aconteceu? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, na realidade a minha missão ela terminava no dia 23 de abril e eu acabei ficando mais uma semana por conta de ter um período, poder passar a função, explicar como foi o trabalho para a oficial que foi me substituir também no Brasil, a ideia é que o trabalho continue, que não pare, que continue toda a ideia mesmo do emprego, da perspectiva de gênero nas operações militares. O prêmio, depois do prêmio, houve uma repercussão muito grande no Brasil, então foi divulgado, com isso eu recebi alguns convites, eu participei de um evento na Unique Rio, em que eu falei da minha experiência, da minha experiência principalmente empregando essa perspectiva de gênero para a proteção dos civis. E foi um evento que foi por conta do dia do Peace Keeper e como a maior parte das missões da ONU tratam de proteção dos civis, então foi um momento também para explicar como empregando essa ideia do gênero a gente poderia obter mais efetividade na prevenção de violações. Então eu tive esse evento, participei também de um evento aqui em Nova York, há duas semanas atrás, foi justamente quando houve a comemoração dos 20 anos do primeiro mandato voltado para a proteção de civis. E aí eu também falei sobre a minha experiência na Minusca, voltada para a proteção de civis. Fiz também algumas palestras para o Ministério da Defesa e o Comando de Operações Navais, que eu sou da Marinha. Participei de um evento agora, segunda-feira, aqui para uma organização para o desenvolvimento sustentável. Então assim, mudou um pouco a minha vida, tenho tido convites, a própria parte de imprensa, revistas. E o que eu achei mais interessante com essa repercussão foi poder divulgar o trabalho, mostrar a importância do trabalho da ONU para as comunidades ali que passam por dificuldades, que passam por um momento de conflito e explicar a importância do nosso trabalho. E também, da mesma maneira, mostrar a importância de ter mais mulheres peacekeepers nas missões da ONU. Então eu acho que também teve esse outro lado também que acabou ajudando a inspirar outras pessoas a procurarem, a se voluntariarem para uma carreira na ONU, não só militares, mas também civis. Vários civis me procuraram, falando que gostaria de como fariam para trabalhar na ONU. A representação brasileira é muito baixa de civis. Então eu também vi como um ponto positivo. Agora, você estando lá em campo, você falou dessa curiosidade das pessoas de quererem ajudar. Quais são as maiores ameaças? Você falou da proteção dos civis. O que é que ameaça esses civis e qual é esse objetivo da missão lá? Para proteger do que exatamente? A República Centro-Africana, a Minusca, que é a nossa missão lá, ela tem por objetivo a proteção dos civis. Então é um país que tem vários grupos armados e a gente tem várias violações. Muitas vezes o problema não fica entre eles, mas a população que acaba sendo o alvo. A nossa missão mesmo lá, a missão de quem está lá trabalhando, é justamente se preocupar em prevenir as violações e proteger os civis. Daí vinha essa ideia da perspectiva de gênero para a proteção dos civis. Porque eu tenho, por exemplo, eu começo a ter o entendimento de como o conflito afeta cada um dos grupos. Então eu tenho homens, mulheres, meninos e meninas. Eu não vejo como um grupo homogêneo, mas eu começo a entender a rotina de cada um deles e cada área que é mais sensível para cada um deles, onde as violações ocorrem. Com esse conhecimento eu consigo planejar, fazer um melhor planejamento militar e poder prevenir aquelas violações, ou seja, até mesmo melhor posicionamento para nossas tropas. O que ocorre é que a gente não pode estar em todo tempo, em todo lugar. Então é um entendimento que eu começo a empregar de forma a buscar essa efetividade. E aí vem essa questão, essa preocupação grande de prevenir. Agora nós temos um novo acordo de paz, que foi assinado em Bangui, foi negociado em Cartoon, assinado em Bangui, que é justamente para entrar em acordo porque não ocorre as violações. Então uma responsabilidade muito grande que eu vejo agora de quem continua na missão é justamente monitorar para ver se os grupos armados estão cumprindo aquilo que foi acordado nesse tratado de paz. Em termos de desarmamento desses grupos, de investigação, como é que funciona isso? É, tem toda uma parte de DDR, que é justamente a parte de desarmamento e que a tendência é que vá crescendo. Porque a gente tem o problema de armas, grupos armados que ficam juntos, a população. Então a tendência é que você cada vez mais busque o desarmamento e o acordo de paz vá se fortalecendo. É um processo. Não é um caminho simples, mas é um trabalho cotidiano mesmo de ir desarmando e reintegrando as pessoas que estavam, que eram participantes de grupos armados, trabalhando com projetos para que essas pessoas se reinsiram naquela comunidade local. Em termos de proteção de civil, acontece de você ter que proteger de civis numa situação dessas? Como é que é? Sim, sim. Porque muitas vezes eu tenho ali pessoas que acabam sendo levadas ali por aquela ideia ou aquele movimento mesmo. E muitas vezes é muito complexo, porque você, talvez essa seja a maior complexidade da proteção de civis, porque não é tão claro ali os limites. Então muitas vezes você está ali trabalhando e você tem, por exemplo, meninos e soldados. Então você tem situações que são muito complexas. Então é uma missão que ela é muito desafiadora, eu diria. E que eu vejo é que cada vez mais ela exige que você tem um conhecimento muito profundo ali do que acontece ali na sua área de responsabilidade. Daí vem um ponto que eu sempre tocava muito, sempre falava muito, que era justamente aumentar essa interação, que é o engagement. Você procurar cada vez mais se interar, trocar, conversar com a comunidade, entender o que está acontecendo ali, onde eles têm as restrições de movimento, quando eles não podem acessar uma determinada área, por conta da presença de pessoas armadas, enfim. Para que você consiga fazer essa diferenciação ali, muitas vezes do civil entre o civil. Não é tão simples. Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria perguntar para você quais são agora os planos para o futuro e se você quer deixar alguma mensagem aqui para a gente. Olha, planos para o futuro, meu objetivo é continuar trabalhando nessa área, continuar estudando essa parte de proteção de civis, é uma parte que realmente eu me apaixonei, é uma parte que eu gosto muito, eu acho que é o coração de uma missão, é a proteção de civis. Então, eu vejo ela, não consigo ver de uma outra forma. Planos futuro é continuar na área e quando receber convites, compartilhar a minha experiência. Eu acho que é uma experiência que vale a pena ser compartilhada. Continuar explicando como é a situação na República Centro-Africana, que é um país que muitas vezes não é conhecido, as pessoas não entendem quais as violações que nós temos lá, qual a vulnerabilidade das pessoas. Então, o que eu puder ajudar agora nessa fase que eu estou fora da missão, eu gostaria de continuar ajudando justamente nesse sentido e de mostrar como as coisas acontecem e poder contribuir para que cada vez mais a gente consiga ter um pouco de paz. Porque, na realidade, o que as pessoas querem lá é continuar com suas vidas. Então, meus planos é justamente continuar nessa área no Brasil. Eu vou trabalhar com parte de treinamento para militares que serão empregados em missões de paz. Então, o objetivo é justamente esse, aumentar essa conscientização, principalmente voltada à proteção de civis, empregando a perspectiva de gênero. Muito obrigada, Márcia. Parabéns por esse trabalho muito bonito. Eu conversei com a capitão de corveta da Marinha do Brasil, Márcia Braga, e encerramos aqui o nosso Destaque ONU News Especial. Até breve.